Esse é o PD de Campos, o astro do momento. O mundo e o nosso trem não para Viciante tipo uma droga amargura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra, de quebra da cama Te deixa nua de corpo e alma, amarra postura Nossa vibe tá sempre nua Embalada em doce tempo Sobe na garupa, amula pra barra O que faz essa cara? Nós contra todo mundo e nosso trem não para O que tá vindo doce tempo? Sobe no movimento do motor Fogando de quadro Vou matar, amarrar gelade em sol gotado Essa cara de safado Que tá querendo, exagindo o PD Hoje é eu e você Tem mulher de sangrando, fica atrapado, mantém Xemão pra viver na roupinha de rito Sacaragem, editar Não tem jeito, mas eu pra mim não empina E a bola pra mim, na via, é bola pra mim Eu adoro quando ela mete o louco 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 Eu adoro quando ela mete o louco